O Jardim Secreto dos Illuminati Eu fiz uma descoberta enquanto pesquisava sobre o livro que estava escrevendo a respeito da busca do FDR pelo Santo Graal, na busca do FDR pelo Templo Secreto da Luz de Cristo. Em 1934, FDR enviou o pintor russo Nikolás Roenrik para Mongólia, terra de mim, Deus do amor, em busca de sinais de Jesus e dos segredos do Santo Graal. Seu destino era o majestoso Monte Meru e Xambala, o paraíso budista à beira do que eu chamo de Triângula, o vértice onde mitos, tecnologia antiga e histórias se fundem. Xambala é derivada de Sambala, cujos elementos Sa, Ba, La, significa sangue, alma e luz, respectivamente. Os derivados da palavra incluem Kabbalah, cabo, Kabbalah ou Kabbalah, em hebraico Kabbalah, tradição ou algo que é transmitido. Saba, significa hospedeiro, outro termo para maná. Guru místico, homem de família, amigo de Lênin, o carismático Rurik, era um espião russo ou um profeta. Ele tinha um domínio fascinante sobre Henry Wallace, o secretário de Agricultura de FDR, de Ascendência Oculta. Seu colega de grau 32, que era o braço direito do presidente. Um explorador experiente, ele rastreou a trilha dos 17 anos perdidos de Jesus e prometeu o retorno de seus segredos de sangue, alma e luz para a América. Rurik realizou esta pesquisa com empenho. Quando o astucioso druida se tornou messiânico e se dirigiu para a Rússia, empenhado em iniciar a revolução, o New Deal o interrompeu. Wallace, então, desacreditou sua reputação e o impediu de voltar para a América. Seu papel fundamental na busca pelos segredos do Santo Graal foi encoberto, até por seus seguidores. O que Rurik aprendeu de tão poderoso que até seus seguidores não o discutem? Isso explica por que em 1935, a pedido de Wallace e Rurik, FDR ordenou que o grande selo, o símbolo iluminista do retorno de Cristo para os maçons, que haviam ficado adormecidos por mais de 150 anos, fosse estampado nas costas da nota de um dólar? Henry William, livro Manto dos Illuminati Qual seria a conexão entre o antigo misterioso pilar budista de Meru, ou Sumeru, o centro cósmico do eixo mundial, cuja cúpula se elevou na luz dourada do céu, encontrado em um manuscrito religioso chinês do século II, e o outro do moderno Tennessee, Capital Mall, um pilar com 670 metros de comprimento, estabelecido em 19 hectares verdes em Nashville, Tennessee. Projetado como um jardim geométrico da forma de bastão, ou bastão mágico, seu desenho afeta diretamente aqueles que o percorrem, sendo que a maioria confessa sentir uma grande energia percorrer seus corpos. A palavra Meru aparece em muitas formas, como Meru significa águas e amor materno em egípcio. Coincidentemente ou não, Nashville foi originalmente chamada de Distrito de Meru. Com base na intercambialidade das palavras Meru e Meru, refiro-me ao pilar de Nashville como o eixo do amor a Meru. Tal e qual o pilar budista, o de Nashville, é composto de dois elementos primários, um anel, o símbolo feminino mais básico, e um pilar, monte, pirâmide de Ocone, o símbolo universal para Meru, que é o hierógrafo egípcio para pão e oferenda. Um grande mistério carrega essa palavra. Qual é a relação com os luministas do passado e os luminati do presente? Talvez aí esteja o grande enigma, o ponto lógico da correlação não somente com antigas civilizações desenvolvidas nos dois lados do planeta, como também com locais onde se diz haver um portal de luz que liga a outros mundos. Se você deseja desvendar esse enigma descobrindo o que ele tem a ver com o momento atual do Brasil e do mundo, ao ligar aos fatos e mitos desses segredos, inscreva-se no link sinalizado e participe da série de três webinários gratuitos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho